No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, isso mesmo, o Grêmio tá de olho no mercado, mas já tem algumas definições. Centroavante, já temos um jogador no elenco que vai ocupar esta posição e o Grêmio está de olho em algumas outras posições. Eu vou falar pra vocês agora neste vídeo, mas antes quero lembrar pra vocês da NTG Imports, que é camisa de time de qualidade. Vou até pegar aqui a nova tricolor, pra vocês darem uma olhada, lembrando que com o cupom no tag tu tem 100% de desconto, tá gurizada? Então vai lá na NTG Imports, o link tá na descrição, também no comentário fixado, camisas brabíssimas, preços arrasadores, frete e grátis pra todo o Brasil. Lembrando, a personalização tu paga 15 reais apenas, mano, pra te ter nome e número, não é por letra não, tu paga 15 reais nos dois juntos. É uma barbada, vai lá então, temos a do Grêmio, tem de qualquer time que tu quiser lá. Ah, que era do Manchester United, cara, não tem cadastrado, mas tu entra em contato que eles conseguem pra ti, beleza? Está aí também a do Nacional do Uruguai, camisas topíssima, qualidade comprovada, tá gurizada? Então vai lá, que vocês não vão se arrepender, na mtgimportes.com.br. Então vamos lá, vamos falar sobre esse olhar do Grêmio para o mercado de transferências, né? O mercadão da bola, que vai começar no dia 3 de julho. E o Grêmio já deve voltar os seus olhos para Michael, é o primeiro nome, é o nome que deve chegar, é o mais certo. Porém, a gente também precisava de uma reserva para Soares, Rodrigo Muniz era esse nome. Porém, em conversas nos bastidores do Grêmio, o que se tem é, vamos focar em outras posições primeiro. E vamos testar Vina como centroavante, inclusive ele será testado ainda este mês. Então vai ser o reserva ali de Soares, já que ele perdeu um pouco de espaço no time titular. O Vina pode ganhar aí chances como centroavante, lembrando que ele já jogou assim, se eu não me engano no Ceará ele já jogou, já jogou em outros times também, e ele vai tentar ser o centroavante no tricolor. E por isso o Grêmio vai se voltar para o ponta. O Michael é o número 1, é o que provavelmente já esteja acertado, segundo algumas fontes. E o Michael só falta a formalização e assinatura para a chegada dele em julho, dia 3 de julho. Goleiro, o Grêmio tem como um interesse de Sérgio Rocher, é o que se diz que pode chegar sim o Sérgio Rocher. Porque a gente pode ainda acreditar que esse goleiro venha fazendo um bom trabalho aqui no Grêmio. Mas eu confesso que nos últimos jogos que eu tinha visto dele ali, não tinha curtido muito. Não sei se no Grêmio vai fazer um trabalho aí diferente, se daqui a pouco ele vai melhorar aqui no Grêmio, vai recuperar o seu bom futebol, né? Mas enfim, esta é a grande verdade. Então o Grêmio busca aí o ponta, um goleiro, por conta de já ter tido ali os problemas com o Adriel, mas é página passada, e o Adriel aí ter perdido a oportunidade, ele vai receber algumas. E aí já tem aquele lance de, pô, o Grando e o Breno já estavam como insuficientes, e aí o Adriel entrou como um jogador, um goleiro, né, que é a salvação. Mas aí fica naquela, pô, e aí temos a salvação, mas e aí o Grando agora está melhor, está recebendo oportunidades. Pode ser que a gente tenha um goleiro para revezar. Venha um goleiro para revezar com ele ou eles. Então deve ser o Sérgio Rocher esse nome. Até porque, se vier para o Grêmio, vai ser por um valor bem barato, bem baixo, bem abaixo do mercado. Então o Grêmio se volta à ponta, a goleiro, e poderemos esperar também zagueiro aí, e até mesmo um lateral esquerdo. Vamos aguardar, pode chegar dois, três ou até quatro reforços na próxima janela. Vai depender de como serão as negociações, como serão os contratos com cada jogador aí que o Grêmio for se reforçar. Lembrando que o Michael, a gente não sabe os detalhes, se vai ter um investimento alto no jogador mesmo, para ele ter vindo, para ele vir. Ou se o Grêmio vai ter que bancar muito, apesar que o Grêmio não tem muito dinheiro. É muito complicada a situação do Michael, que deve vir para o Grêmio, só que a gente não sabe os detalhes, né. Se vai vir por empréstimo de fato, se o Grêmio vai contratar com investimento, a gente não tem essa informação. Mas que o Michael deve vir para o Grêmio, isso é fato. E os outros jogadores dependerão aí de como será a negociação com o Michael. Hoje o centroavante não é mais a prioridade, né. A prioridade, não quer dizer que não vá vir lá na frente. A prioridade, foi lá para o final da fila. Pode vir no centroavante ainda. Se o Grêmio conseguir achar no mercado algum que vale a pena e tem um bom valor. Então é ponta, goleiro, zagueiro, centroavante. É a ideia. E de repente um lateral esquerdo. Então está nebuloso aí. O Grêmio precisa de um jogador de cada posição praticamente. Então a gente tem que aguardar agora para julho o que vai acontecer. E o Vina deve ganhar essa oportunidade. Suárez. Falaram que ele não iria jogar amanhã no domingo. Mas a informação de hoje é de que sim, o jogador deve jogar mesmo com muita dificuldade. Por desgaste físico e tudo mais. Ele deve jogar amanhã contra o São Paulo sim. Beleza? Curitado, deixe teu like, te inscreve no canal e vai lá na ntgimport.com.br Compra camisa para ti, para tua família toda aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui. Fui.